E aí, Bugalú? Experimentar da concorrência, né, pai? O que nós vamos fazer hoje? Experimentar espetinho da concorrência. Dá uma olhada, rapaziada. Hoje, domingão, a gente não abre o nosso espetinho. E eu e o Bugalú aqui, ó, direto, a gente fica com vontade de comer espetinho, né, rapaziada? Por mais que a gente trabalhe com espetinho e tudo, ali na correria do dia a dia a gente come e tudo mais, só que não é a mesma coisa você chegar em um lugar e comer um espetinho tranquilo. Quando você tá trabalhando, fala aí, Bugalú, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E hoje, domingão, a gente não trabalha, né? E, pô, deu mó vontade de comer espetinho hoje. Eu olhei pra ele e falei, cara, vamos experimentar o espetinho dos concorrentes por aí hoje? Fechou, vamos. E, por sinal, tava tudo fechado. Achamos somente uma espetaria aberta, não sei como é que chama, churrascaria, enfim. Achamos um lugar que vende espetinho aberto aqui na cidade hoje e a gente veio comer. É um lugar bem grande aqui, não consigo nem chamar isso aqui de concorrente porque não tem como eu bater de frente com eles. É só pra fazer um merchan aí pra vocês mesmos. E, querendo ou não, é um pouco de concorrente, né? Porque vende a mesma coisa que a gente. Vende a mesma coisa que a gente. É. Só que a diferença é que eles estão desde 1999 aqui. Então já são 22 anos vendendo espetinho. Não tem nem como bater de frente com quem vende há um ano. Mas é isso, rapaziada. Um vídeo um pouco diferente aí pra vocês. É. Espero que vocês gostem. Antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E vamos que vamos experimentar os espetinhos dos concorrentes. Dar uma olhada. E se inspirar, né, rapaz? Porque, querendo ou não, eles já estão há 22 anos. Um dia a gente vai chegar nesse patamar. E já dá uma olhada na estrutura dos caras. Já tem aqui de cara uma, duas, três, quatro, cinco, seis chaminés. Só seis. Cara, faz tempo que eu não venho aqui, na verdade. E aí, nega? Vem experimentar os escutinhos também? Hã? A gente tem que se servi-la. Não sei se é por causa da pandemia. Ou mudou. Eu lembro. Sei, foi. Sei, foi. Eu lembro, Jorana. Lembro que a gente veio? Se não me engano, era aqui antes a churrasqueira, não era? Ou sempre foi lá? Eu acho que sempre foi lá. E a gente sempre se tornou. Faz muitos anos que eu não venho aqui. É, eu lembro que aqui era diferente. Não tinha toda essa estrutura aqui quando eu vim. Mas, nossa, comparado ao que eu vi, a vez que eu vim, não tinha tudo dessas mesas. Os caras evoluíram bastante aqui. Bastante mesmo. E o mais legal que eu achei é que a gente mesmo que se serve. Eu nunca tinha visto isso. E todos os espetinhos que eu fui, eu chegava, pedia, me entregava e eu comia. Mas, de eu pegar e me servir, nunca vi isso. Mas vamos lá se servir, então. Olha a estrutura dos moleques. Olha o tamanho da churrasqueira. Você é louco. Eu acho que eu vou esperar ali na hora. Vamos esperar mais uns sabores saírem ali, porque tem pão de rada aqui, mas... Esperar saírem uns ali, ó. Dá um... Carta, tudo bem? Um carta. Que que é esse? Frango, frango, dá um... Vai. Tem que passar. Tem que passar. É um queijinho, é um queijinho falho. É um queijinho falho. Mão passada ou o negócio quer? Mão passada. Você quer uma? Quer. É duas mal passadas. E dois queijos quadrados. Você quer mais mal passada, você? Não, tá bom, sim. Tá bom, sim. Tá bom, tá bom. É, me vê dois... Quer pão de alho? Quer? Dois pão de alho também. 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 Vai pagar o meu e dele. Ó. Vai queimar os pitinhos. Espero que posso pegar um. Ah, melhor não, né? Eu acabei de... Pode ser aqui também. Marshall. Bota um de cada aqui, ó. Tá bom. Você quer ver o que é? Ó, o pratinho nosso, tá ali. Monstro. Agora provado uma degustação. Uma degustação. E aí, cara? Pratinho. Ó, o pratinho. Porra, mano. Você viu tanto nos pitinhos que os caratinhos, hein? Porra. Desde o macaxi. Já vai atacar. Vamos ver, vamos ver. De melhor relação. Graça, mano. Tá bom, hein? Bom? Bom. Xibranos, tá? Vamos ver o carro. É estranho esse carro, que costuma com o nosso. Mas é bom também. Bom? É. Nossa, a gente devia ter peinado na filipinha, né? Tinha a filipinha ali. É bom. Bom? Provado? Bom, né? Peperinha dos caras é muito. É bom mesmo. Calma, 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 calma. Estou interrompendo o vídeo rapidinho pra passar, dar um aviso rápido pra vocês. Primeira vez que eu quero dar, aqui na descrição, tem um Instagram e o canal do editor Titãs aqui do canal. Manja muito do que faz. E ele tá começando um canal agora, tá querendo crescer no Instagram. Então vamos dar uma moral pra ele, pra compensar o trabalho dele, que é muito foda. Entra aqui, ó, nos links da descrição. Segue ele no Instagram e se inscreva no canal dele. Vamos ajudar o parceiro que ele merece. Esse trampo é foda. E o segundo recadinho é um negócio que eu já tinha falado no vídeo passado. Muita gente se interessou. Então eu resolvi trazer de novo. Pra quem não assistiu ou não prestou atenção ou não viu no vídeo passado, eu passei falando pra vocês aqui sobre o meu parceiro Victor, que tá me ajudando a tirar uma renda extra com a internet. Até um tempo atrás eu até achava que isso aí era mentira, era zoeira. Ou, sei lá, iriam me enganar. Até eu conversar com ele, trocar um papo, ele me passar tudo como é que funciona. E me ensinar. Tá passando aí na tela as comissões que eu tô tirando. Dá só uma olhada nos valores. Querendo ou não, sempre tem um pingadinho na conta. Sempre tem alguma coisinha caindo. E pessoal, eu disponibilizei o WhatsApp dele aqui. Tá aqui na descrição. Lá nos comentários tá fixado também o link. Quem quiser passar e chamar ele lá no WhatsApp pra trocar ideia e saber a fundo como é que funciona tudo, ele vai dar um mini curso grátis pra vocês. Grátis pra vocês aprenderem a tirar essas mesmas comissões que eu tô tirando. Ele vai ensinar vocês grátis. É só chamar ele, adicionar o número dele e trocar uma ideia que ele vai ensinar passo a passo pra vocês. Fechou? Então aproveita e não perca a oportunidade de tirar uma rendinha extra. Continue com o vídeo. É, rapaziada. Se eu falar que tá ruim, eu tô mentindo, hein? O bugalú vai dizer o mesmo, né? É bom, hein? E aí, Vitão? Monstro? Da hora os expetivos. Minha nega gostou também, ó. Né, nega? Gostou, Alice? Tá gostoso? Tá gostoso? Bom, também é bom eu vir num lugar desses, né? Meu concorrente, entre aspas, porque não tem como nem eu competir com os caras, mas... Por eles vender a mesma coisa que eu, eu vou chamar de concorrente. E... É bom eu vir pra dar uma olhada como é que funciona, né? Pegar algumas experiências, tirar algumas ideias pra... Pra gente poder usar. Tipo esses molhinhos aqui, ó. Eu nunca tinha comido carne com molho de alho e eu percebi que ficou muito bom. É uma ideia boa já pra gente colocar no nosso espetinho. Só o frango que eu não gostei muito. Mas aqui, peito de frango, ele seca muito. No espetinho eu tinha, mas... Não saía, então eu resolvi trocar pela tulipa. Mas minha vontade de comer espetinho, curou. Uma coisa, rapaziada, que eu achei meio estranho, é que eles não limpam o coração. Tipo, não tiram essas tripinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem umas artérias, sei lá o que que é. E eu achei que eles poderiam ter tirado, ó. E eles não tiram, ó. Lá no espetinho eu tiro. Mas é bom. Eu vou pegar mais pão de alho, que eu sou fissurado em pão de alho. E mais uns de carne mal passada. Já comemos alguns aí, ó, rapaziada. Demorei demais pra gravar comigo. Mas a gente pegou coração, carne, queijo com alho e pão de alho. Top, top. Pão de alho eu sou apaixonado, meu Deus. Dá uma olhada nos preços, ó, rapaziada. Os tradicionais 4,50. Espetinhos especiais 4,70. O gourmet 6,50. Daí tem porção, sobremesa e acompanhamentos. Que no caso é os creminhos de alho, ó. 1,50 e tudo mais. Mas tá bom. O mínimo aí que você vai gastar pra comer aqui, faz uma conta básica. 10 espetinhos dos tradicionais, 45 pontos. É que aqui, na verdade, esse preço, a gente tem que colocar tudo em balanço que os caras tem, olha, a estrutura, né? Os caras tem toda uma estrutura pra fazer manutenção. Tem muito funcionário. Então, tipo, tem tudo essas coisas aí pra botar no papel, né? Pra botar no papel. Olha o que que chegou aqui, ó, rapaziada. Espetinho doce, ó. Esse é com morango, Giovanna? Com morango que minha irmã pediu. Aí é top, hein? Isso aqui eu quero fazer lá no espetinho. Só que o problema é que, tipo, tem que deixar uma máquina lá fora pra deixar o chocolate derretido. E, tipo, assim, agora não é minha meta investir uma máquina de espetinho doce. Mas um dia eu vou colocar espetinho doce porque deve vender muito bem. Muito bem. Ninguém resiste a olhar pra isso aqui e não comer. Bora, rapaziada. Destruímos tudo. Agora vamos ver quanto que vai dar a pancada, né, Bruno? Quanto que vai sair a pancada, hein, Bruno? Já prepare o bolso, né, Eduardo? Prepare o bolso, que você que vai pagar. Vai fazer uma pelo crime. Chuta quanto você vai dar. Você acha que vai dar? Eu acho que vai dar uns 80 e pouco. Vamos ver. Quase beirando 90. É. Entre 80 e 90. 86, 86. 86? Chuta 86. Chuta 86. O Brunão chutou 86. Eu chuto 91. Eu chuto 91. O Brunão chutou 86,192. Rú Druckou 89. 86, você acertou. Acertei. Passa, é... Escolta 50 aqui. Tem o resto aqui. Tá, rapaziada. Valeu, tudo bem. Uh! 86, hein? 50? 86,50. O Bruno não acertou. Chutei 91. O Bruno não acertou. Eu chutei um pouco mais alto. O Bruno praticamente acertou, né? Mas, pô, botando na balança aí, 43 reais pra cada um, pô. Comeu o que a gente comeu? Você é louco, rapaziada. Não, vamos conversar aqui fora. Valeu a pena. Valeu, não, valeu. 40, botando na balança aí. 40 e pouco pra cada um. 43. Comeu pra caralho. Comemos bem. E outra coisa, né, rapaziada. Comemos carne. Uma coisa que sustenta. Porque, tipo assim, eu curto pra caramba. Pizza, lanche. Mas, rapaziada, é coisa de, tipo, duas horas você tá com fome. Agora não. A gente comeu carne. Comeu um monte de coisa que se empanturrou. Provavelmente a gente só vai comer amanhã. É. Obviamente. Mas é top. Concorrente top. E o que eu quis vir aqui foi pra experimentar. E não tô puxando pra esse lado de concorrente. Ah, não sei o que, meu concorrente. Eu vendo mais e ele vende mais. Não é isso, rapaziada. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês que é sempre bom você tá ligado como é que seu concorrente tá trabalhando. Porque, querendo ou não, ele vendendo mais ou vendendo menos, ele é seu concorrente igual, entendeu? Então, é tipo assim, sempre bom você dar uma volta aí na sua cidade, ver como que seu concorrente tá trabalhando. Pra você sempre tentar manter o mesmo patamar do seu concorrente. Porque se eu chego aqui e o dele tá ótimo e um cara chega lá no meio e tá horrível, provavelmente ele vai ir atrás de outro lugar. Então, é sempre bom eu mantendo o ritmo. Mas, se a gente falar que tava ruim, é mentira, né, Bruno? Tava top, Espetinho. Tava bom. Então é isso. Muito obrigado a todos pra quem acompanhou o vídeo aqui. Vamos que vamos. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E segue mais um vídeo aí da nossa série do Espetinho. E é nóis. Vamos pra casa, dar uma dormida, baixar essa comida aqui. Comemos bastante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!